A minha boca seca quando eu falo com você O corpo inteiro treme, eu não consigo esconder Eu faço de tudo pra chamar sua atenção Eu busco os detalhes pra ganhar seu coração Procuro as palavras certas Pra dizer que é você Esse sorriso lindo e esse brilho no olhar Não tem nada no mundo que se possa comparar Vinte e quatro horas eu não paro de pensar O meu mundo gira e sempre volta no lugar Procuro as palavras certas Pra dizer que é você Que é você Tudo que eu mais quero Só Deus sabe quanta coisa eu tenho pra falar Que é você O meu amor, meu anjo O meu coração foi feito pra você morar Esse sorriso lindo e esse brilho no olhar Não tem nada no mundo que se possa comparar Vinte e quatro horas eu não paro de pensar O meu mundo gira e sempre volta no lugar Procuro as palavras certas Pra dizer que é você Que é você Tudo que eu mais quero Só Deus sabe quanta coisa eu tenho pra falar Que é você O meu amor, meu anjo O meu coração foi feito pra você morar Que é você Tudo que eu mais quero Só Deus sabe quanta coisa eu tenho pra falar Que é você O meu amor, meu anjo O meu coração foi feito pra você morar O meu coração foi feito pra você morar O meu amor, meu anjo Obrigado.